A versão de regras de D&D 5.5 ou 2024 é basicamente uma atualização das regras da 5ª edição, né? Um balanceamento aqui, uma melhora escrita ali, alguns ajustes de poder e adaptações para poder dar a melhor qualidade de vida para o jogador, e sendo assim, poucas coisas são realmente novas nesse novo livro. O que não é o caso do assunto desse vídeo, porque vamos falar dos talentos épicos que foram introduzidos com o novo livro do jogador. Essa é uma parte totalmente nova e visa o jogo em níveis elevados, que normalmente tem um certo problema no D&D por diversos motivos, só que ainda assim é um conceito muito maneiro, vale a pena a gente dar uma olhada, ver o que os desenvolvedores imaginaram para o jogo nesses níveis épicos. E como nem todo mundo joga nesse tier aí, muito avançado, vou dar uma dica para vocês depois da gente passar pelos talentos, como você como mestre pode colocar isso no jogo como recompensa para os jogadores. Quem não quer um poder sinistro de nível épico no início da campanha? Olá pessoal, eu estava trazendo para você acompanhando o canal mais de 30 anos de experiência tentando chegar ao nível 20 no RPG, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os talentos épicos, que são poderes aí para os seus personagens selecionar a partir do nível 19, que possibilitam estender a campanha para além do nível 20 inclusive, né? Por exemplo, se o cara pega nível 21 aí da sua classe, você pode ganhar mais um talento épico, dar uma evoluída, pode continuar o jogo, já que esses talentos são bem poderosos e dão uma sensação diferente aí para o seu RPG. Como deve ser, né? Essa etapa de vida de aventureiro tem que ter um poder maneiro, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passada aí nos 12 talentos épicos que vieram nesse novo livro do jogador 2024. Deixa eu só antes eu falar rapidão sobre o Tanaris RPG, que está chegando na sua fase final de financiamento coletivo. Ele foi financiado rapidamente, né? Já alcançou mais de 180 mil reais em apoio. Tanaris RPG é um cenário de quinta edição focado na alta fantasia, com diversas novas opções mecânicas para os personagens e para o mestre, e uma história cheia de tretas aí para servir de inspiração para os narradores poderem desenvolver suas campanhas. E assim, um dos grandes atrativos desse projeto são as miniaturas. E tem três novas miniaturas gigantes que foram adicionadas. O Silver Dragon, a Fênix Mística e o Tarrasque Penumbral. Está novo lá na página, então se você já deu uma olhada antes, vale a pena dar uma olhada de novo. Além disso, os caras estão dando uns spoilers lá nas redes sociais de uns board games que deram origem ao cenário. Então fica ligado, porque talvez pinte alguma coisa assim no projeto, vale a pena você dar uma olhada. O link vai estar aqui embaixo. E se você quiser ter certeza do que você está comprando, é só olhar o vídeo de review do material que eu fiz, ali o material em inglês, né? Esse livro já foi lançado em inglês. Eu vou deixar o link aqui do lado, lá no final do vídeo. E aí você pode ficar informado, você vai saber exatamente o que você está apoiando. E agora vamos lá. Sem mais delongas, direto aos talentos épicos do D&D 2024. Vale ressaltar de cara que todos esses talentos, eles dão mais um ao atributo que você escolher. Falar logo aqui para não ter que ficar repetindo um por um, né? E a gente vai começar com a benção da proeza de combate. A premissa dela é bem simples. Uma vez por turno, quando você faz uma jogada de ataque e erra, ao invés disso você fala que você acertou. Pronto, simples assim. Muito boa para personagens que precisam acertar esses ataques. Mesmo que em níveis mais elevados, você tem um ataque bônus muito mais forte. Ainda assim, às vezes você erra aquele ataque, tira aquele 1, dá aquela bobeira. E pode ser crucial acertar o ataque. Essa feat vai te resolver. A segunda feat que nós vamos mostrar é a viagem dimensional. Com essa benção, imediatamente depois que você faz uma ação de ataque ou uma ação mágica, você pode dar um miste step. Você pode se teleportar para 30 pés de onde você está. O Wizard colocou um monte de coisa que tem esses efeitos similares ao miste step, né? Você deslocar, teleportar 30 pés. São aí os 9 metros. Mas se você chegou aqui e ainda não tem isso, essa feat pode te ajudar. Vamos agora para a benção de resistência de energia. Essa benção tem dois efeitos. O primeiro deles é você ganhar resistência a dois tipos de dano que tem no jogo. Fogo, ácido, gelo, necrótico. Essas paradas assim que a gente está acostumado. Você pode mudar essa resistência depois de uma long rash. A segunda coisa é que você pode redirecionar o dano que você está tomando. Se você sofre um ataque de um desses elementos que você é resistente, você pode redirecionar esse ataque para uma outra criatura. Você tem que estar vendo ela e ela tem um save, mas de qualquer maneira é um daninho a mais que você pode dar ali. É uma parada interessante. E fica um roleplay maneiro também. Você redireciona a energia que você é resistente. O próximo talento é a benção do destino. A ideia dessa habilidade é interferir em cheques de criaturas que você esteja vendo ali, que estejam 60 pés de você. Se for um inimigo, você pode zaralhar o teste dele rolando 2d4. E se for um amigo, você pode ajudar o teste colando 2d4 também, somando ou diminuindo, dependendo se você quer dar penalidade, ou bônus para poder ajudar seus companheiros ou prejudicar seus inimigos. 2d4 é um máximo de 8 num teste, vai dar aí uns 4. É bom que você pode ver e escolher usar isso ou não para ser bem-sucedido ou fazer seu inimigo falhar. Bem interessante esse talento do destino. Você gosta de personagens parrudos? Então o talento da fortitude, essa benção é para você. Ela é simples, mas também tem dois efeitos. O primeiro deles é que você ganha 40 pontos de vida para o seu personagem ter muito mais parrudo. O segundo efeito é que toda vez que você reganha pontos de vida, por exemplo, quando você é curado, você pode somar um adicional a seu modificador de constituição nessa brincadeira. Então faz com que você cura 8 pontos de vida, você pode, além disso, somar a sua constituição e ganhar um pouquinho mais. Não é um pouquinho mais, mas os 40 pontos de vida valem para qualquer personagem. Seja você tanque, seja você canhão de vidro que vai quebrar rapidinho. 40 pontos de vida não são de se jogar fora. Saímos do talento que ajuda a se defender para você ficar parrudo por um talento de ataque. Hora da ofensiva irresistível. A primeira parte dessa benção diz que você ignora a resistência para os seus danos perfurantes, cortantes e contundentes. A outra coisa é que quando você tira um 20 no dado, você dá dano extra igual ao atributo que você somou quando pegou essa feat. Então pode acontecer um guerreiro, você pegou essa feat e você aumentou um ponto na sua força. Quando você acerta um 20 e dá aí 1d8 mais 6 de dano, com esse 20 você soma a sua força do dano. Então é 1d8 mais 6 mais, sei lá, 18 de força, 20 de força. Aumenta consideravelmente o dano desse crítico porque é um número fixo e é um númerozão, né? Seu atributo principal. Então isso aí tem a capacidade de aumentar bastante seu dano. Quando você tira um crítico ali é bem legal. Você ama do defensivo para ofensivo, agora para o defensivo de novo. Benção da recuperação. Vamos ver o que ela faz. Começando com o last stand. Quando você vai para 0 ponto de vida, ao invés disso você fica com 1 e reganha pontos de vida igual a metade do seu HP. É muita coisa. Faz com que você tenha 100 de HP. Caiu para 0, ao invés disso você volta para 50. Bom demais, amigão, para ficar parrudo. Além disso você tem aí uma pilha de 10d10. Usando seu bonus action você pode usar esses números, esses dados para ir se curando. Isso aí tudo vai gastando e se recupera com um long rest. Mas para o personagem se manter, para o personagem se curar essa benção é muito, muito boa. E agora chegamos na benção de perícias. Essa talvez seja a única que eu não acho tão forte assim apesar de que em algumas builds pode ser legal. É que nesse ponto as coisas rolam muito com o combate, né? E o que esse talento faz é te dar proficiência em todas as perícias. E além disso você pode escolher uma dessas perícias para ganhar expertise. Essa foi uma das únicas que eu achei meio meia boca. Até o esquema lá do Rogue de você não poder tirar menos de 10 eu acho que é mais forte que isso. Mas enfim, está aí esse talento das perícias. Eu acho esse talento de agora topzera. É a benção da velocidade. De cara ela te dá duas coisas. Quando você faz o bonus action você pode dar um desengage. E ainda, mais importante, se você estiver agarrado você termina esse agarrão em você. Além disso, você vira o The Flash e você ganha mais 30 de velocidade. Daí mais 9 metros para um round para você poder botar no seu deslocamento. É bom basicamente para todo personagem principalmente se você tiver que se movimentar muito no campo de batalha. E já tivemos alguns talentos focados aí em combatentes. Hora de falar um pouquinho sobre conjuradores. Hora da benção, da recordação de uma magia, de um feitiço. Essa talvez não seja tão forte porque depende um pouquinho de sorte. Achei até a mecânica um pouco esquisita. Mas quando você usa uma magia do círculo 1 até o círculo 4 você rola ali um D4. Se o número que você tirou nesse dado for o mesmo do círculo da magia que você gastou então você não gasta aquele espaço. Então faz conta que você mandou uma Fireball que é círculo 3. Você rola o D4. Se você tirar 3, essa Fireball é como se você tivesse feito ela de graça. Então você tem aí 25% de chance de não gastar o negócio. Essa benção junto com aquela lá das perícias eu achei meio assim, meio a boca. Eu acho que você tem outras muito melhores do que essas. Estamos acabando. Só faltam dois talentos e agora vamos falar do Espírito da Noite. Ela diz que quando você está numa luz fraca ou na escuridão você pode usar a Bonus Action e ficar invisível, desaparecer. Essa condição dura até você fazer uma ação, ação bônus ou uma reação. Então se você ficar quietinho, você fica invisível ali numa boa. Além disso, enquanto você estiver num lugar mal iluminado ou na escuridão você ganha resistência a todos os danos, com exceção de dano específico ou radiante. Parada sinistra se você conseguir se manter aí num lugar mal iluminado. Nem sempre tem como, né? Mas enquanto você estiver assim, você vai estar numa boa pra poder lutar. E agora sim, um talento que também serve aí pra qualquer personagem. É sempre bom. Talvez essa seja uma das habilidades que mais trazem benefício no jogo. Principalmente quando você está aí num nível mais elevado que uma surpresa pode ser muito mais fatal do que um golpe de espada. Eu estou falando da bênção de visão verdadeira, o famoso True Sight. E o que ele faz é isso. Você ganha a visão verdadeira num raio de 60 pés. Ou 18 metros, né? Você está acostumado aí com o português. Lembrando que essa visão é a melhor visão do jogo. Você vê a parada toda, né? É muito, muito bom. Então esse talento passa a ser também muito legal, muito bom. E está aí, amigos, 12 talentos apresentados pra você. Lembrando que você pega esses talentos a partir do nível 19. E depois se o seu mestre quiser, no 21, 22 e assim por diante. Só que é um modo de campanha que muitas vezes a gente não joga, não chega lá. É muito complicado, né? Então fica a ideia pro mestre poder introduzir esses talentos no momento anterior da campanha. Eu não diria nos níveis iniciais, mas depois ali do nível 10, daria pra você dar isso como recompensa pra algum jogador. Ou pro grupo inteiro, ou eles poderem escolher. Ou então colocar isso dentro de um item mágico. Pode dar um item mágico personalizado pro seu jogador e colocar um talento desse atrelado. Então quando o jogador estiver usando esse item mágico, ele ganha o poder daquele talento. Faça isso com cuidado, porque os personagens de D&D já são bastante fortes, mas se você quiser dar uma recompensa diferente, uma recompensa maneira, esses talentos podem ser aplicados. Saiu no livro do Mestre Novo umas ideias boas também em relação a essas recompensas diferenciadas. Já tinha no antigo, mas agora está mais claro. Depois eu vou trazer um videozinho pra vocês sobre isso. Que eu sempre acho que é legal você ter recompensas diferentes do que só XP e tesouro, né? Eu vou deixar dois vídeos pra vocês aqui no final. Deixa eu só falar pro pessoal do Mercado RPG. Nossa loja parceira aqui, a melhor loja de RPG do Brasil. Se você ainda não conhece o Mercado RPG, os caras têm tudo por lá, meu amigo. Conjunto de dados, miniaturas, tinta pra pintar miniaturas, grid de batalha, modular, aqueles mapas, um monte de livros, acessórios, escudo do mestre. Tem um link aqui embaixo, você pode colar lá no Mercado RPG. Tenho certeza que você vai ficar satisfeito, sair com algum produto que te interesse, que vai ajudar seu jogo. Eles são nossos parceiros já há anos, trabalham com muita qualidade, muita responsabilidade, e tem um cupom de desconto. Se você usar meu cupom GRUNTAR, você ganha aí um desconto. Então, se você está precisando de algum acessório de RPG, vai lá no Mercado RPG, que vale muito a pena. Queria mandar um agradecimento para o pessoal que me apoia no Catarse. Com somente R$8, você torna isso aqui possível. Muito, muito obrigado a todo mundo que já apoia. E se você estiver interessado em dar aquela moral, tem ainda uma recompensa. Eu disponibilizo para a galera do Catarse mapas de batalha, tokens, músicas categorizadas, um monte de imagens de NPC, região, coisa fina que tem por lá para a galera que apoia. Então fica a dica, porque só com R$8, você ganha esse conjuntão de acessórios para RPG para você poder utilizar. E se você faz compras na Amazon, eu tenho um link de afiliado. Para você não custa nenhum tostão a mais, para mim vem uma comissão muito legal. Então se você puder deixar no Favoritos, fica com preguiça não. Sei que às vezes bate aquela preguiça, vou lá pegar o link do Gruntar. Já entra agora, já faz agora. Clica ali, bota no Favoritos. For comprar alguma coisa na Amazon, clicou no Favoritos, pá, caiu. Vai estar me ajudando e me ajudando muito, galera. Sério, a comissão é bem interessante. Alguns produtos chegam até 10%, então é muita grana, cara. Não deixa esse dinheiro se perder pela internet. Dá essa moral que você ajuda. Aqui o canal ajuda eu trazer mais conteúdo para vocês. E agora sim, vamos fazer o seguinte. Eu falei no início do vídeo sobre o Tanaris da RPG. Eu fiz um review bem completo, é um vídeo que vai te informar sobre o que tem no material. Vou deixar aqui desse lado no link. Do outro lado aqui, eu estava falando de recompensas. Eu fiz um videozinho muito maneiro, não fez tanto sucesso, não sei porquê, mas ele é muito útil. Sabe aqueles itens mágicos meio sem graças? Espada mais um que o jogador acaba atirando? Se você for nesse vídeo aqui, você vai aprender a fazer uns itens mágicos muito legais que vão personalizar a sua campanha. É uma parada show de bola, recomendo bastante. Então fica esses dois vídeos aí. Lembrando que se o Tanaris te interessar, tem um link aqui embaixo direto para o financiamento coletivo, só clicar nele. Você vai ficar lá na página para poder fazer seu apoio, para dar uma olhada no material, enfim, é isso. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se quiser deixar no comentário um assunto dos novos livros que te interesse, deixe aí que eu estou dando uma olhada, eu estou separando o material, veio o novo livro do Mestre, vou fazer vários conteúdos aí de D&D 2024 para você poder ficar por dentro de tudo, dessas novas regras e de como o jogo evoluiu. Vou me despedindo agora. Obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço! Tchau! 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 Obrigado.